Manda pra safadinhas É o maluíu Bicho mais agressivo, 7,50 fluiu Levanto levadas que você nunca ouviu É o maluíu Vai brisa, vai brisa, vai brisa, vai brisa, vai brisa Não tá bozando, te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Seja no link, seja no RPG Pode começar, desce, 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 desce Não tá bozando, te faz mexer, desce, desce, desce Pode começar, desce, desce